A de progressão provisória da penitenciária 2 de Tremembé, no Vale do Paraíba, em São Paulo, vai ficar praticamente vazia entre os dias 13 e 19 deste mês. A saída autorizou, a justiça, perdão, autorizou a saída temporária por uma semana dos 112, dos 122 prisioneiros que cumprem pena em regime semiaberto. Com essa notícia a gente lembra que segue parado no sonado a proposta que acaba com aquelas saídas temporárias dos presos. Na época, o deputado Guilherme Derrit alterou a proposta inicial que limita essas saídas para acabar de vez com esse benefício. Um assunto que eu tenho certeza que não agrada em nada o nosso Mano Ferreira. Mas justamente por isso, para a gente falar agora sobre esse assunto, nós vamos conversar com o próprio secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrit, que já está conectado para falar um pouco sobre esse tema, né, secretário? Seja muito bem-vindo, que eu sei que incomoda muito o senhor, né? Bom, Paulo, obrigado pela oportunidade. Acho que antes de incomodar o secretário de Segurança Pública, incomoda a população, né? Haja vista a votação expressiva quando eu consegui aprovar o meu relatório na Câmara dos Deputados, com 311 votos favoráveis a que esse benefício, mais esse benefício que o criminoso possui no Brasil, ele seja extinguido. Então, eu tenho certeza absoluta que a população espera isso do Congresso Nacional. No dia da votação e da aprovação do fim da saída temporária no ano passado, eu disse nas minhas palavras que a Câmara fez valer a representatividade, a casa do povo, porque cada 10 pessoas que eu converso na rua, no mínimo 9 não concordam com saídas temporárias. É, essa saídinha temporária incomoda todo mundo mesmo. Isso é verdade, né, Manu? É verdade. Um ponto que eu acho fundamental é que a gente precisa melhorar a gestão dos presídios de uma forma a separar, de modo mais eficiente, aquele preso que é um preso perigoso, de um preso de menor perigo, né? Que precisa, eventualmente, começar o processo de reintegração com a sociedade. Então, a minha pergunta para o secretário é nesse sentido. Quais medidas o governo tem tomado para melhorar a gestão do presídio e tentar fazer com que o preso de menor periculosidade não vire um refém do crime organizado dentro do presídio? É, ótima pergunta. Até porque isso é uma lenda, né? Aqui em São Paulo, antes de mais nada, Manu, eu quero esclarecer que existe uma secretaria própria que cuida da questão dos presídios, que é a Secretaria de Administração Pretenciária, muito bem liderada e conduzida pelo secretário Marcelo Streifinger, uma pessoa de extrema capacidade intelectual, profissional, é coronel da Polícia Militar, trabalhou 26 anos nos Batalhões de Choque, autor de livros, professor universitário, formado em Direito, formado em Administração no Mackenzie, ou seja, está em excelentes mãos. Isso já acontece aqui por parte do Poder Executivo, tem esse cuidado de separar os presos de facções criminosas, presos de alta periculosidade, presos que têm um potencial ofensivo um pouco menor. Isso já acontece aqui. Agora, essa questão, depois que o criminoso vai cumprir sua pena, aliás, para cumprir pena no Brasil com essa legislação, é algo que é bem difícil, tem que ser apenado com mais de oito anos, via de regra, nas audiências de custódia, mais de 50% dos criminosos presos pelas polícias são liberados, e quando ele vai cumprir a pena, ele recebe uma série de benefícios, como saída temporária, visita íntima, auxílio-reclusão, e a famigerada progressão de regime, que é quando ele cumpre pena no regime fechado, depois passa para o semiaberto, que é onde ele recebe esse benefício da saída temporária, e depois o absurdo do cumprimento de pena no regime aberto, ou seja, não cumpre pena nenhuma, na verdade. Então, isso já acontece aqui em São Paulo, especificamente, o Poder Executivo tem esse cuidado. Muito bem. Pavanato, por favor. Bom, primeiramente, bom dia, secretário, sou um grande admirador do seu trabalho, e a pergunta que eu quero fazer para o senhor, na verdade, são duas. Primeiro, é por que todos os projetos que vão tornar a vida do criminoso mais difícil, que vão melhorar o nosso sistema penal, como, por exemplo, a redução da maioridade penal, ou, no caso, acabar com a saída temporária, por que todos esses projetos esbarram no Senado? Porque o Senado tem tanto medo de dar uma satisfação para a população e melhorar o nosso sistema penal. E a segunda pergunta, já que a saída temporária ainda continua acontecendo, o governo do Estado tem alguma coisa que ele possa fazer para melhorar o monitoramento desses presos que saem dos presídios e garantir maior segurança à população? Ótima pergunta, Pavanato. O Recípio que é verdadeiro, parabéns pelo seu trabalho também. Olha, de fato, essa é uma angústia da população, que muitos projetos que têm uma aceitação, uma expectativa da sociedade de que eles possam caminhar, como esse da saída temporária, ou a PEC que nós aprovamos na Câmara para redução da maioridade penal para 16 anos em alguns crimes, crimes hediondos ou equiparados, eles estão parados lá no Senado Federal, então é importante que a população converse com seus senadores, faça essa pressão. Acho que a raiz do problema é o seguinte, é muito poder na mão do presidente de ambas as casas. Então, quando um projeto é aprovado pela Câmara, ele deveria, na minha visão, chegar ao Senado com prioridade, inclusive trancando a pauta, isso não acontece. E daí, todo esse trabalho tem que acontecer de novo lá no Senado Federal. Afinal de contas, quando 311 deputados votaram favoravelmente ao meu relatório, se a gente somar ali todos esses deputados, são milhões de votos da população, e ele chega no Senado, e o presidente do Senado não tem a obrigatoriedade de colocar ele para votar, assim como a PEC da maioridade penal, que também é um anseio da sociedade. Acho que isso tem que mudar. A boa notícia é que o astronauta, o senador Marcos Pontes, veio aqui no meu gabinete, e uma das pautas prioritárias do mandato dele, ele colocou como fazer o projeto de lei que extingue a saída temporária como uma das prioridades. E o sistema de justiça criminal é falho justamente por isso, acaba dependendo dessa aprovação bicameral. Com relação às medidas do Poder Executivo, para melhorar, colocar uma lupa, na verdade, nos criminosos que recebem esse benefício, primeiro o uso da tornozeleira eletrônica, e agora a tornozeleira eletrônica está integrada na nossa muralha paulista. Muralha paulista é o arcabouço tecnológico do Estado de São Paulo, um investimento muito grande nos convênios com os municípios, nós aumentamos em mais de 335 municípios que não possuíam o convênio do Detecta, do Córtex, não estavam integrados conosco, passaram a integrar desde o início da nossa gestão, e nós temos uma resolução aqui de fiscalização de criminosos no regime aberto e também no semiaberto, para que a gente possa ter por georreferenciamento, ou seja, o policial, no tablet da viatura, ele possa saber onde esse criminoso aí, que está na saídinha temporária, aonde ele está, o que ele está fazendo, para facilitar a fiscalização. Secretário, a gente tem aqui duas perguntas, vou pedir só para o senhor tentar ser o mais objetivo possível por causa do nosso tempo. Por favor, Fê. É, justamente seria sobre essa, mas gostaria que o senhor se aprofundasse mais. Bom dia, é o Felipe Campos, secretário. Como que o governo vai monitorar, inclusive, essa questão realmente da saídinha dos presos, para que não vire fuga? Tá, vamos lá. Nós temos um índice aí das últimas saídas de quase 10% dos criminosos que não voltam. Pode parecer pequeno, mas quando a gente coloca 150 mil presos liberados em todo o Brasil, nós estamos falando de 15 mil criminosos que não voltam para o sistema penitenciário. Isso é muito alto. Aqui em São Paulo, nós vamos monitorar, por meio da tornozeleira eletrônica, acoplada por georreferenciamento, integrada na Muralha Paulista, que fica no nosso centro integrado de comando e controle. Aliás, a Muralha Paulista, que já saiu de um número de 90 veículos recuperados por mês para quase mil veículos recuperados no mês passado. Isso está tendo uma evolução muito grande com o uso de tecnologia. Agora, não é só para o criminoso do semiaberto da saídinha. Nós estamos incluindo isso para os mais 300 mil, é isso mesmo, 300 mil criminosos que cumprem pena no regime aberto. A nossa expectativa é que, e já tem um acordo de cooperação com o Poder Judiciário, que o policial da ponta da linha tenha isso notado, para ele saiba onde esses criminosos estão e, abordando um criminoso que não esteja cumprindo aquilo que a lei determina, possa enviar ao Poder Judiciário para aquele regrida de regime. Ou seja, saia do aberto, volte para o semiaberto, então o regime fechado. Perfeito. Antônia, você. Olha, secretário, bom dia. Eu vejo aqui, estou prestando atenção nessa conversa e vejo uma enxugação de gelo terrível. Você não fica angustiado, não, com um negócio desse? Porque isso é enxugar gelo, isso é um sistema que não funciona. Eu queria fazer uma perguntinha. É baseado em quê? Qual é a justificativa para liberar criminosos para saídinha temporária, sabendo que nem todos voltam? E é todo tipo de criminoso, não é aquele que roubou ali um leitininho para o filho no supermercado, não. É estuprador, é pedófilo, é assassino. Como é que é ser secretário de segurança com essas leis tão falhas e tão descabidas nesse país? De São Paulo, obviamente. Como é que é comandar uma São Paulo desse tamanho? O desafio é gigante. A gente só sabia do desafio. Agora, o que é mais frustrante, não só como secretário, mas como policial, que fui por quase 20 anos, inclusive trabalhando na rota. A gente sabe que isso é um prejuízo para a população. A gente comprovou cientificamente, através de um estudo do mestrado profissional, que o número de crimes aumenta demasiadamente durante o período da saída temporária e, lamentavelmente, o Congresso Nacional ainda não deu resposta devida. Agora, da nossa parte, o que a gente faz sabendo disso? Aumenta a fiscalização, aumenta as ferramentas que a gente possa, inclusive com tecnologia, de fiscalizar esses criminosos durante o período da saída e planeja um policiamento para que os crimes não aumentem sentido. De fato, é um pouco frustrante, mas faz parte da nossa vida aqui como secretário de Segurança Pública, como policial, são os revés que a gente tem que ter aqui em fazer segurança pública no Brasil. Secretário, deixa eu te fazer uma última pergunta, só para a gente entender o que vocês estão fazendo em relação à região central de São Paulo. porque eu acho que os pontos mais críticos que a gente tem aqui na cidade em relação a furtos, roubos, é a Avenida Paulista, Praça da Sé, Rua Augusta. A gente sempre fica com bastante receio, né, Fê, de, sei lá, pegar o celular e... porque é muito maluco isso, né? Não, principalmente na Paulista, tá difícil, viu? E assim, secretário, sabe uma coisa que é, assim, é dura, né? Para todo mundo, pô, que está pagando imposto, está nos ouvindo agora, as pessoas, elas culpam o usuário do celular pelo assalto, né? Então, na realidade, o culpado não é nem quem roubou, é você que está falando no celular na rua que é o cara errado, que não deveria estar falando com o celular na rua, né? Verdade. Tipo, que absurdo, como é que você está falando com o celular na rua? O que vocês estão fazendo para reverter essa situação, principalmente nessa região tão afetada por furtos e roubos? É importante a gente usar esse espaço para dizer que nós já estamos virando o jogo, viu? Paulo, porque nós reduzimos na região central mais de 24% do número de roubos e furtos de aparelhos celulares. No estado, número de roubo geral, a redução de mais de 10%, né? Agora, nesse mês, nós pegamos os índices nas alturas com a tendência de elevação, nós conseguimos nos três, quatro primeiros meses estabilizar e agora apresentar uma redução. Como que nós estamos conseguindo fazer isso? Com o aumento do policiamento. Teve um vídeo que viralizou de um cidadão que fez um vídeo na Praça da Sé, que era palco aí de inúmeros crimes e nós retomamos e pra nós isso é muito simbólico. A Praça da Sé hoje, o cidadão, ele pode caminhar tranquilamente porque tem presença policial, o estado tomou conta de novo. É claro que isso vai demorar, nós estamos no quinto mês da gestão, apresentamos a redução de mais de 18 meses, que não havia redução dos indicadores de roubo no estado, em especial no centro. E como que nós conseguimos isso? Na Paulista, inclusive, com a presença policial, em especial, com motocicletas. E a nossa estratégia no segundo semestre é a inauguração de um batalhão novo na região central com aumento de efetivo e um batalhão especializado com policiamento e motocicleta. Lembrando que nós estamos tendo a operação Impacto na área centro, com a presença de mais de 120 policiais por dia nas operações aqui. Então, o que dá certo? Aumento de efetivo, policiamento planejado e uso de tecnologia e dominar o território para que a criminalidade não avance e nós possamos cada vez mais reduzir os indicadores de criminais. Porque, secretário, a Paulista está complicada, viu? Andar na Paulista agora está ficando cada dia mais difícil. O índice de roubo ali está sendo de dia na hora do almoço. Você vê a molecada puxando ali a bolsa, celular, enfim. O Felipe, e eles usam, a gente sabe disso, eles usam bicicleta, inclusive, para... Agora, o que a gente precisa fazer é aumentar cada vez mais e quando tiver efetivo para isso, que nós pegamos a secretaria com maior defasagem de efetivo da história, um efetivo da Polícia Militar com menos de 20 mil homens do que necessário, a Polícia Civil com 12 mil e 500 homens, os índices já estão reduzidos, só que a sensação de segurança ainda não foi atingida, porque não adianta eu ter um número sendo reduzido e é a realidade, o diagnóstico real, eu preciso que a população que transita na Paulista se sinta de fato mais segura com a presença policial e esse é o nosso objetivo, nós vamos conquistar isso ao longo desse ano ainda, se Deus quiser. Essa coisa da sensação de segurança pública é muito importante, né, secretário, porque às vezes os números eles podem cair, mas as pessoas elas ainda sentem de alguma forma aflitas de, enfim, se exporem ali com o celular na rua, mas a gente tem que reconhecer aqui a Praça da Sé, meu, é importante a gente reconhecer. Eu fui tirar um documento lá esses dias, secretário, e realmente o negócio mudou completamente. Barracas que ali não estão mais, presença policial, quando o negócio acontece a gente é obrigado aqui a reconhecer. Não, e outra coisa, nesses cinco meses agora, o Derrite tem mostrado um efetivo muito grande, assim, isso a gente tem que tirar o chapéu, tá mostrando um trabalho e tá mostrando que tá realmente mudando um trabalho interessante em São Paulo. E quer ver uma coisa legal, Paulo, que a gente fez aqui, nós batemos o recorde de apreensão de entorpecente do Estado, as pessoas não enxergam isso, mas essas drogas que são apreendidas em Andradina, em Alassatuba, em Assis, são drogas que viriam pro consumo interno de todo o Estado e em especial pra região da Cracolã. Então, o jogo, ele já começou, nós já estamos vencendo o jogo. E é importante falar que nós estamos no quinto mês de governo, que o governador Tarcísio proporcionou com aumento salarial de cerca de 20% pras polícias no primeiro ano, na verdade, no quinto mês de governo, isso nunca aconteceu em São Paulo, ele tá priorizando segurança pública, colocou um secretário que apesar de deputado, que sou deputado federal licenciado, um policial, que via de regra não era isso que acontecia, as polícias estão trabalhando muito, eu tenho certeza que o maior trunfo do governador Tarcísio, que vai ter vários pontos positivos ao longo dessa gestão, vai ser a segurança pública e o povo paulista vai se sentir mais seguro ao longo dos anos aqui em São Paulo. Muito bem, nós entrevistamos no Morning Show desta segunda-feira o secretário Guilherme Derrite, batendo um papo com a gente sobre todas essas questões que envolvem a segurança pública do Estado de São Paulo, que é um tema que afeta todos nós. Muito obrigado, secretário, volto sempre. Seja sempre bem-vindo. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Um abração.